Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site pra emissão da CNB do município de Maceira O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado nessa página aqui pessoal E o aplastinho de agora é muito simples ok É só vocês virem aqui mais abaixo pessoal, a gente está escrito aqui ó Se você deu negativo de conta e veja aqui Clicar nesse link aqui em azul abaixo um pouco Será direcionado nessa página E agora você faz o que se pede aqui Cine PJ, eu vou sim só no CNPJ que você já está utilizando Eu vou colocar o botão aqui pra mostrar pra vocês como funciona E pronto Clico em continuar, seleciono as chamadas da outra E eu vou colocar o nome do canal aqui pra mostrar pra vocês como funciona Clico em emitir E pronto Agora já soltei a parte do documento, seria de trás Ok? E documento em trás Esse daqui foi o site da emissão da CNB do município de Maceira Muito obrigado pela sua atenção Obrigado por assistir Obrigado por assistir